A 97ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Irará, vai passar a contar com quatro novas viaturas. Em um espaço muito curto, nós estamos recebendo mais quatro viaturas, que com certeza nós vamos honrar essa confiança do governo do Estado, do nosso comandante-geral, no terreno. Os veículos fazem parte do grupo de 120 novas viaturas, entregues pelo governador Rui Costa a 88 municípios do leste baiano, durante cerimônia em Feira de Santana. Com veículos novos, a gente dá condições materiais, técnicas, dos policiais exercerem melhor sua função. Quase 10 bilhões de reais investidos na aquisição de novas pistolas, coletes à prova de bala, materiais para as nossas periças, para atividade de perícia, investigação, e também reforçando aqui a frota da Polícia Militar, com a entrega de novas viaturas que a gente vem fazendo durante todo esse ano, ao longo desses últimos meses, principalmente, e do Estado todo. A pista de atletismo do primeiro batalhão de ensino, instrução e capacitação também foi entregue com direito à corrida inaugural e distribuição de medalhas. Em todo o Estado da Bahia, nós já temos duas pistas de atletismo, e o governador Rui Costa está ampliando para 12 pistas, e utilizando as áreas dos batalhões. Então, melhora muito o esporte, a cidadania. Ainda em feira, o governador assinou uma ordem de serviço para ampliação do sistema integrado de abastecimento de água do setor Tomba, no valor de 50 milhões de reais.